MÚSICA Salve galera suave, quem fala é o Maicon, e pessoal estamos aqui para o terceiro vídeo de Survival Points, eu acho que é esse o nome da série, eu não lembro ainda, até agora eu não sei direito, mas é isso aí molecada. No último episódio a gente juntou 25 de XP, por quê? Porque a gente quer comprar o Herobrine do Fanguid, antes disso deixa eu guardar essas coisas importantes aqui, essas outras coisas aqui a gente vai guardar tudo aqui, e aqui molecada tá o Fanguid mano, e realmente aquele bagulho que eu falei para vocês funciona, deixa eu comprar aqui Herobrine, vem para o lado, um lock, pronto. Espera aí que a gente tem que clicar aqui, equipe, pronto, estamos com o Herobrine equipado, é esse mascotinho que ele fica, se a gente vir guardar o Fanguid aqui, ele continua aqui molecada, Herobrine a gente não perde ele, e aí, o que o Herobrine faz? Vocês devem estar perguntando, nossa moleque, mas e aí cara, o que o Herobrine faz louco? Herobrine é o bicho do trem, o bicho do bagulho louco? Herobrine molequeada, é nada mais nada menos que o trem, se liga só, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dá um look, pá, ah, vocês estão vendo ali ó, tem um maluco aqui atrás de mim ó, finge que tem um maluco aqui ó, pá, vou colocar um bloco aqui ó, vai, esse aqui ó, peraí, esse aqui é o Edu, peraí que o Edu é um pouquinho maior aqui ó, vamos fazer o Edu aqui ó, ele é o Edu um pouquinho maior, o boneco dele tem que ser mais gordinho assim ó, pronto, esse é o Edu molecada ó, esse é o Edu, agora tá certo, tá igual ele, meio gordinho, aí pá, o Edu tá vindo, pá, o treta aqui em cima de mim, lagulho louco, cheio de item, boladão, regaçando, pá, e eu, ah, o Edu corre, tá muito poderoso, eu preciso correr, o que que eu faço? Nossa, se eu pular daqui eu vou morrer, pra onde eu vou? Ei, chama moleque, ah, Herobrine é como se fosse uma enderpeel mano, ele é uma enderpeel infinita, a gente usa ele e é infinitamente infinito o Herobrine, entendeu molecada? Aí pá, o Edu corre, pá, pulou aqui atrás da gente, tá vindo fulminante de novo aqui ó, pei, 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 preciso correr do Edu corre, fio muito poderoso, cara, o que que eu faço? Já sei, vou pra cá, vou pra cá, pei, já colo pra cá, só tomo um daninho, básico ali, dois corações e já era molecada, tamo safe do safe, é perfeito pra fugas mano, Herobrine é muito top pra fugas, então vou fazer o que? Vou pegar uns pães aqui, pei, 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 joga pra cá, e é nóis molecada, temos a nossa poção aqui de speed, vários bagulhos, e já compramos e ainda sobrou XP o suficiente aqui, a gente tem, quer dizer, ainda sobrou esses bottles aqui, que a gente tem, que a gente usa com um caso imediato, assim que a gente precisa, a gente vai usar, deixa eu pegar isso aqui, que a gente vai fazer essa cena aqui agora, a gente vai fazer isso aqui ó, pei, 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 e jogar uma maçã aqui, já fazer uma Cap Jones, temos mais uma de reserva aqui, tamo com três, guardar isso daqui, tamo com seis pãezinhos, isso aqui eu acho que já não preciso mais guardar aqui, que a gente já não tem mais precisância da Enderpeel, porém eu vou fazer a bigorna também, vou tentar já colocar sharpness em alguma espada, começar a turbinar minha espada, a gente tem ferro aqui, eu não lembro como o craft é uma bigorna, molecada, me desculpem se eu estiver errando, eu acho que é assim ó, me desculpem se eu estiver enganado, eu acho que é assim, não, é aqui, pera, aqui, não, aqui, não, velho, como o craft é uma bigorna, velho, eu não sei, molecada, eu vou ter que pesquisar, mano, vocês acreditam que eu vou ter que pesquisar como o craft é uma bigorna? Agora, se liga, bigorna, Minecraft, mano, eu não sei, eu tô pesquisando no meu celular, juro por Deus, que eu não sei como craftar uma bigorna, deixa eu dar uma olhada aqui, ah tá, não, pera, ah tá, não, pera, acho que é assim ó, três aqui, aí a gente faz isso aqui, é isso? Pera, não, ah, foi, é assim ó, show moleque, sabia que tinha um bagulho ali ó, era desse jeito aqui ó, papai, joga isso aqui pra cá, e isso aqui a gente joga aqui, fechou, molecada, beleza, tem uma bigorna aqui, a Anvil, famosa Anvil, a gente vai jogar a Anvil aqui, pei, jogando, suave, agora a gente vai pegar aqui ó, uma espada, vamos pegar essa espada aqui ó, pá, que não tá ousada, vamos pegar aqui o Sharp Ne5, boladíssimo o Sharp Ne5, vamos vir aqui, jogar aqui e jogar aqui, não foi, se é assim, não vai, por quê? Por quê, velho? O que falta, será que eu tenho que jogar XP em mim, mano? Deixa eu ver aqui se eu pegar uns bora de XP aqui, deixa eu jogar um pouquinho, falta um, show, pronto, joguei dois em mim aqui, só pra me testar aqui, vamos ver se vai, não vai, velho, se eu nomear aqui, blá, 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 não vai, velho, ixi, mano, esse livrinho não funciona, hein, palhaçada, hein, velho, Enchanted Book, não vai, Enchanted Book, se a gente jogar essa daqui assim ó, vai, não vai, sim, vai, não, sim, vai, não, sim, pera, se a gente fizer assim, não vai, se a gente fizer isso aqui, não vai, sim, não vai, não vai, se a gente tirar isso aqui, jogar isso aqui assim, não vai, too expensive, sei que é isso, ok, não faço ideia, molecada, não faço a menor ideia de como que faz essa fita, vamos deixar guardado isso aqui aqui, beleza, tamo caindo, viu aí, e aqui, a gente joga essa aqui pra cá, e, não, pera, essa daqui é a que eu vou levar, show, o resto das coisas pode deixar aí suave, agora a gente tem a nossa fuga aqui, vai ter a nossa armada, podemos ir atrás de mais recursos, ou tentar até mesmo matar pessoas, e agora a gente pode voar, molecada, agora a gente é o trem, agora é só a gente apertar R aqui, que a gente sai louco, e o meu boneco tá suado, voltou a correr, porque eu tive que dar barra kill em mim, e agora tamo de boa, molecada, tamo suaveira, tamo neutro, de boaça, pá, picareta, isso aqui nada, o que villager, isso aqui era o bom? Não, nada bom. Ui! Nossa, o bagulho dá dano, mesmo assim, velho, bob, sai fora, bob, sai, 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 bob, o que se a gente matar o bob? Ele cai lá embaixo, ele morre de queda? Pera, velho, não sei, mano, tô com medo, será que ele dropa a espada? Será que a gente consegue dar TP lá? Não, eu não vou descer lá não, velho, vai que ele não dropou, depois é um sacrifício pra gente subir pra cá de novo. Vou tentar buscar aqui, ó, famosa... Hum, outro Luxe World, vamos dar uma olhada aqui? Nossa, Sharpness 1, que lixo, pera aí, o pão não, o pão não, tá louco? O pão, o pão jamais pode ser desperdiçado, cara, o pão é o sagrado aqui. Tá, veio um boco de coisa aqui, ó, pei, flor, carne, carne é top, muito bom, a gente precisa. Tomei esse pão aqui então já, e agora a gente pegou a carne aqui, tamo mais de boa. Isso aqui eu não sei se dá pra usar, mas a gente tem que tentar depois. Ô, louco, o Lucky Arco, mano, um Breaking Power 5 Infinity. Caraca, velho, ele tem Infinity? Tem, mano! A gente só precisa de uma flechinha agora que ele tem Infinity, esse arquinho eu vou guardar, velho. Por quê, molecada? Esse arco aqui ele é muito top, mano. O boneco parou de correr de novo, velho, eu não sei por quê, mano. Ele tem o Breaking também, se ele tiver um Breaking é perfeito, mano, esse arco aqui vai ser muito top pra gente. Só preciso conferir se ele é assim mesmo, mano. Não, ele tem um Breaking 1. Show. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, que é esse livro de encantamento. Lucky Block Book, não dá pra fazer nada. Velho, eu não consigo fazer nada com esses bagulho aqui, mano. Que merda, velho. Tio Royal morreu pro Edu, Edu já tá pegando top, ó. Pelo jeito, luteou, luteou, luteou pra ir pra treta com os caras. Eu já tô focando aqui, mas no final, molecada, porque eu tô fraco, não sei mais jogar esse jogo, então não é tapar, não é tapar, não é tapar, trim. Não vai tentar, pá, lutear, pegar bastante recurso, porque, mano, se nós for aqui, pá, pra treta, eu vou tomar pau. Pode ter certeza, tudo bem que a gente tem o Harold Bryson aqui, ó, agora aqui, a gente tem o corre do corre do Harold. Qualquer coisa a gente, ó, espuleta dos caras, tria. Mas, mano, imagina se a gente pegar várias maçãs do capiroto, pá, aí é nervoso. Ó, maidinho aqui, ó, se a gente achar o look do villager, irmão, é o trem, se a gente achar ele aqui, ó. Deixa eu usar esse aqui já. Ó, vários... Tô tomando pra cá. Ah, espero que eu não morra. Ó, eu esqueço que Minecraft já toma dor de tudo. Nossa, várias enderpeel, mano. Porque enderpeel a gente não usa, a gente já tem... Ah, é o Educoff, vindo. Tá bufando pra cima de mim aqui, o Educoff. Corri dele já, molecada. Educoffzão tá achando que não ia tapar, mano. Educoffão tá achando que não ia tapar aqui, velho. Educoffão tá achando que não ia tapar, velho. Ah, mano, sério? Meu boneco não quer correr, velho. Meu boneco não corre! Por quê? Meu boneco não corre, mas a gente não perdeu nada de bom, não, velho. A gente se recupera aqui, isso aqui é suave. Por isso que eu falei pra vocês, o Edu tá pecalizando ali. Mas a gente... Tá suave, mano. Tamo de boa ainda de item. A gente perdeu foi o Dima, velho. A gente se recuperou já aqui, ó. A gente já precisa de mais item agora. Tem que continuar luteando, velho. Mas a gente tá indo com o nosso Herobrine. Isso aqui é de boa. Não precisa nem de Enderpeel. O Edu tá com Enderpeel, ele não tem o Herobrine ainda. Nossa, ele deve ter pegado todas as Enderpeel. Agora a gente deve tá bonado Enderpeel caçando os outros. Certeza, filho. O bicho deve tá louco. Calça, boa. Aí, ó. Já tamo recuperado de novo o Semi, ó. Já tamo Semi recuperado aqui, molecada. Tô só a Veira de novo. Tô falando. Tô coletando recursos pra final, tá ligado? Maçã do Capirota aqui não vai ter... Nossa, verdade. Eu perdi 28 coisa, mano. Que merda. Quero pra mim ter... Deixa esse aqui guardado. Esse aqui não precisa mais, não. Quero pra mim ter guardado, mano. Nossa, agora aqui a gente consegue fazer o nosso Cap. Setão. Capacetão. Pei, pei. Mano, eu vou ver se eu não pego mais coisa, velho, aqui. Tipo, ó. Pegando mais espada. Esse aqui guarda. Esse aqui guarda. Esse aqui eu não preciso. Calça, boa. Esse aqui é bom também. Esse aqui é o Capacete. E eu tô tentando pegar mais coisa, ó. A gente tem quase mais um set guardado. Capacete aqui, ó. Agora a gente já tem o set completo e tem metade de um já. Metade não. Um quase inteiro completo. Tô vendo que se eu não pego... Como que chama? Aquele bagulho lá, é. Mais bagulho de Dima aqui. Dima é importante. Se a gente achar o Lucky Villager, a gente já pega várias coisas. Só não pode usar Lucky Potion, né? Mas de resto... Pegar ouro, mano. É ouro que eu tava querendo dizer, velho. Eu tava precisando da maionese aqui. Tentando pegar ouro aqui. O ouro vai ser bom pra nós. Vai pegar ouro. Aí, ouro. Aí, ouro. Vocês viram o que eu falei pra vocês? Eu devia ter guardado aqueles oranjos de... Devia ter corrido do Edu, mano. Marquei demais. Ele tinha Enderpeel pra vir atrás de mim. Eu também não esperava isso. Eu levei muito dano. Se você correr muito com o Ralear O'Brien, é igual a Enderpeel. Você leva muito dano também. Ele devia estar com regeneração. Provavelmente. Acredito eu. Mais Dima. Se a gente achar o Lucky Villager, a gente tá fofo. Vários Dima. Aí, eu peguei uma picareta. Tô com 28 Dima, velho. Nossa, que da hora. Bastante Dima. Isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, mano. O bagulho é importante guardar bastante coisa de... É, isso aqui também, ó. Bastante coisa de diamante, ouro aqui, ó. A gente juntava muito disso aqui pra final, velho. Picareta. Três picareta. Boa, ó. Duas, velho. Ao mesmo tempo. Como a gente aguarda de reserva. Aí, mais Zorinho. Show, moleque. Tamo ficando bem de ouro. Mais um capacete. Mais um peitoral. É bom que a gente guarda já. Tem um monte de armadura completa já. Depois não precisa ficar atrás, tá ligado? Espada. O bagulho mesmo é ouro, mano. Ouro que é um negócio de você pegar um monte, velho. A maçãzinha aqui. Bora, mano. Tá bom já. Conseguimos bastante coisa de reserva aqui. Vamos guardar tudo de volta. E meu boneco continua não correndo, mano. Não sei por que que o meu boneco tá com esse bug, mano. Isso vai me prejudicar bastante durante o jogo, mano. Do boneco não correr. Vai ser tenso. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Eu tenho madeira. Deixa eu ver. Deixa eu fazer um baúzinho. Nossa, fiz certinho. Perfeito, Michael. Você manja jogar Minecraft ainda. Você domina ainda a arte do Minecraft. Tudo aqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso, isso, isso. Isso e isso. Cheio de bagulho de game. Deixa tudo guardado. Isso aqui joga pra cá. Isso aqui, isso aqui. Já era. O resto que se exploda. O resto das coisas. Pronto, moleque. Temos o Herobrine pra correr. Bagulho louco. Só não tem comida pra me alimentar. Mas de resto, tamo sussa. Se não, abre uns bagulho aqui. Do chicken. Bagulho do horse. Uh, massa do cap. Aí sim, volta pra lá, moleque. Pegou a maçã do cap e vaza. Vaza daqui que o trem estralou pra nós. Duas maçãs do capiroto. Vão guardar todas pra final. Mano, imagina a gente chegar na final. Tiver com, sei lá, velho. O meu boneco não correndo, mano. Eu não sei porque que o meu boneco tá com esse bug de não correr, velho. Mano, imagina chegar na final com um monte de maçã do capiroto, velho. Nossa, a gente vai ficar muito bem, mano, se chegar na final. Por exemplo, já tô com cinco, mano. E seis normais, velho. A gente tá guardando tudo pra chegar na final. Ah, velho. Pera, não. Vida não. Não pode dar dano na vida, né? Vou pegar um pouco de pão aqui, ó. Deixa um pãozinho aqui. Seis pães, tá bom. Só pra dar uma sustância. Deixa eu não ficar morrendo toda hora. Quase morrendo já. Da hora. Eu esqueço que o bagulho dá dano de queda. Eu sempre esqueço disso, mano. Eu sou incrível demais. É aquela fita. Pegou a maçã do capiroto, né? Já borta na hora pra devolver, moleque. Independente se a gente vai morrer ou não, o importante é o final. Agora, pegamos vários bagulhos de ouro de novo. Vamos botar pra lá. Guardar. Porque se a gente achar também o... O Lucky Villager top, o Lucky Villager zica do bagulho... A gente já tem vários Dima aqui também, tá ligado? O Edu... Nossa, o Edu matou dois ao mesmo tempo, hein, velho? O Edu tá pecalizando em geral mesmo, hein? Pronto. Pegamos isso aqui. Temos mais 19 Dima. Nossa, mano. Eu esqueço que o Minecraft tomou dano de queda, velho. Eu tô acostumado a jogar o Trássico, então eu esqueço. Mas, velho, esse é o segredo pra final, mano. Esse é o segredo pra você ganhar na final, velho. Porque os caras estão gastando recurso pra Dedéu agora. Tá lá, trecando, gastando recurso. O Edu tá pegando vários pontos, vários bagulhos. Ele vai ganhar prêmio, vai. Mas, mano, independente, velho. Independentemente. O importante é que na final, né, vai tá combo. Forte, cheio de maçã do capiroto. Pá. Eu nunca gostei disso. Eu gosto, normalmente, de tretar certo e tal. Mas, mano, eu não tô em condições aqui. Porque eu realmente... Não é condições de item. Então, eu tô bem de item. Mas é que eu realmente não sei mais jogar esse jogo aqui, velho. Tô bem fraco no jogo. Os estratégias estão bem chulas. Ó, mais ouro aqui, velho. É disso aqui que eu gosto. Esse que o povo gosta. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Vai voltar pra lá de novo. Esse é o segredo. Luteou. Pá. Pegou coisa boa. Volta e devolve no Winder Chat. Pra gente não perder o nosso progresso. Sacou? Pá. Progresso. Isso aqui é progresso. Quatro blocos de ouro, fi. É progresso isso aqui. Não é qualquer coisa isso aqui. Muito progresso. A gente guarda tudo. Vamos ficar fofo na maionese. Nossa, mano. Tá todo mundo morrendo ali. O Edo tá com seis kills já. Já descansou de todo mundo. Ó, a gente já consegue fazer mais uma maçã do capiroto, molecada. Vocês têm noção disso? Mano, mais uma maçã do capiroto, velho. A gente já tem aqui, ó. Mais uma maçãzinha do cap. Ó. Já era, moleque. Já guarda aqui a Golden Apple. Suaveira. Seis maçã do capiroto. Mano, imagina se a gente tiver, sei lá, com as dezesseis. A gente ganha o final do jogo, velho. Independentemente de como os caras vão estar. A gente ganha. A gente ganha suave. Mano, porque maçã do capiroto é aquela fita. Se o cara tiver a poção de força e maçã do capiroto, beleza. Ele tem a poção de força. Só que se tiver um monte de maçã do capiroto, não adianta, velho. O cara não vai peitar o C. Porque você vai ter muito. Você vai conseguir matar muito ainda. Vamos ver o que vem aqui, ó. Que dá uma sorte pra nós. Vamos ver se brilha aqui. Brilhou? Foi nada. Não veio? Foi nada. Qual a poção? Tem a poção de força? Tem a poção de força? Deixa eu conferir. Tem a poção de força. Regeneração. Deixa eu ver se tem a poção de força. Ah, essa aqui é, hein. Essa aqui era o canal, né? Guardar ela pra final também. Porque eu não fiz poção. Se a gente guardasse ela pra final, seria o trem também pra nós. Mais Enderpeel. Eu tô pensando seriamente em pegar essas Enderpeel só pra tirar do Edu, velho. Só pra ninguém pegar. Tá, tá, tá. Se cair o peixe lá embaixo, o peixinho poderia ser bom pra mim. Tá, mano. Essas Enderpeel aqui o certo era nós queimar, mas não tem... Ah, bagulho de lava aqui, ó. Isso aqui dá pra ser nosso lixinho. A gente queima isso aqui. Ela vai vazar agora. Viu? Aqui virou lixinho. Tá, vamo lá. Enderpeel joga pra cá. Tá bom. O resto nós deixamos. Poção de força que eu tinha que guardar, mano. Mas aí eu vou levar. Vamo meter a cara e me arriscar aqui. Continuar aqui, ó. Na Lucky. Hum, lá, lá. Vamo ver. Uh, mais Dima, moleque. É disso que eu tô falando. Mais os bagulho. Mais Dima. A gente lançar o Lucky Villager agora é nosso momento. Ah, mas não pode usar a coisa do... Ah, então não adianta o Lucky Villager. Ele é inútil. O Lucky Villager é inútil aqui. Mais uma? Nossa, só a espada ruim. É, a gente tá com diamante e ouro. Eu tinha que guardar, mas eu tô abrindo aqui. Metendo a cara da... Nossa, agora eu vou. Agora eu vou sem sombra de dúvidas, molecada. Tem que correr pra lá. Antes que alguém me pegue. Meu, mano. Meu boneco não corre, velho. Tá bugado, ó. Ah lá, meu boneco tá bugadaço. Se ele não corre, eu não sei por que que tá acontecendo esse bagulho aqui. Bom. De qualquer forma, mano, a gente conseguiu agora aqui mais... Mais ótimos recursos. Mais uma maçã do capiroto. Mais diamante. Mais isso aqui, pô. Boa, moleque. Sete maçã do capiroto. E tamo subindo. Vou guardar até essa poção aqui. E tamo subindo. Molecado, tamo indo muito bem. Tamo chegando na final daqui a pouquinho também. A gente vai conseguir chegar muito bem na final. Porque a gente tá com vários itenzinhos tops de linha aqui. Demorou, molecada? Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like aí. Demorou meu boneco nessa. Beijos. Amo vocês. E tchau. Fui. Tchau.